Oração, presença consoladora de Jesus, encontrando alívio e esperança nas dificuldades. Amados irmãos e irmãs, nesta noite de fé e esperança, vamos abrir nossos corações para a presença consoladora de Jesus, que é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa luz nas horas difíceis. A Bíblia nos ensina que, em meio às provações, não estamos sozinhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo 1. Jesus, em seu infinito amor, compreende as nossas dores e se aproxima de nós com compaixão e misericórdia, trazendo alívio, cura e esperança para nossos corações aflitos. Antes de começarmos a nossa oração, gostaria de pedir que se inscreva no canal. Sua inscrição é essencial para que possamos continuar compartilhando nossas orações. Curtir, comentar e compartilhar também são gestos que nos ajudam a alcançar mais pessoas com nossas mensagens. Muitas vezes, meus amados, as dificuldades da vida nos abatem, os desafios parecem insuperáveis e as aflições nos roubam a paz e a alegria. Sentimos o peso da solidão, do medo, da incerteza, da angústia. Nesses momentos de prova, é preciso nos apegar à fé, à esperança e ao amor incondicional de Deus que nunca nos abandona. É tempo de silenciar as vozes do mundo que nos dizem que não há saída, que a dor é permanente e que a esperança está perdida. A verdade, meus irmãos, é que em Cristo Jesus encontramos a força para superar qualquer obstáculo, a coragem para enfrentar qualquer desafio e a certeza de que mesmo em meio à tempestade, a sua presença nos envolve e nos conduz em segurança para um corpo seguro. Visualize agora, meu irmão, minha irmã, a presença luminosa de Jesus ao seu lado, trazendo paz, conforto e esperança para o seu coração. Sinta o seu amor envolver você como um manto protetor, acalmando suas emoções, aliviando suas dores e renovando suas forças. Senhor Jesus, meu amigo, meu irmão, meu salvador, venho a Ti nesta noite em busca de Tua presença consoladora. Meu coração está aflito, minhas forças se esgotam e a dor parece me sufocar, mas em Ti, Senhor, encontro refúgio, conforto e a certeza de que não estou sozinho nesta caminhada. Agradeço pelo Teu amor infinito, pela Tua compaixão que não tem limites e pela Tua presença constante ao meu lado. Confio em Tua providência, mesmo quando não consigo compreender os Teus planos. Envolve-me com Tua paz, Senhor, acalme meu coração angustiado e renove minhas esperanças. Mostra-me o caminho a seguir, ilumina meus passos e me dá a força que necessito para superar esta fase difícil. Que ao amanhecer eu possa sentir Tua presença renovada em minha vida, trazendo alegria, cura e a certeza de que Tu és o meu Deus, o meu guia e o meu amigo fiel que nunca me abandona. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cada manhã e noite, queridos irmãos, estamos aqui com orações especiais para te acompanhar em todos os momentos de sua vida. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe essas mensagens de fé e esperança com aqueles que você ama. Vamos juntos construir um mundo mais fraterno, mais amoroso e mais próximo de Deus. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém.